Bom dia, bom dia, bom dia a todos Bom dia, bom dia, bom dia a todos Ok, Lorival da Borda, bom dia Estou aqui para mostrar a você Quem quer começar na Acmos Ser o divulgador E colocar uma página de captura No Chita Builder No Builder Novo Eu quero mostrar para você como você começar Colocando em uma página de captura Dentro do Chita Esta plataforma incrível Que está direcionando as outras empresas O Mac Multilívio Escalar Colocar nas primeiras páginas do Google Tem alguns segredinhos Mas eu quero mostrar como começar Eu sou Lorival da Borda, empreendedor digital E também estou aqui para revender produtos digitais Dentro da Builder Eu quero mostrar o caminho para você Sem mais demoras Sem mais assuntos Inscreva-se no canal Aperte o sininho E fique de olho Eu vou compartilhar a tela para vocês agora Ok, ok, ok Aqui está o novo Chita No Builder Novo Estou falando Aqui, começar aqui Aqui Tem todas as recomendações necessárias Para o nosso tempo Que se diz hoje Opa, bora ver então como começar Você vai Entra na plataforma Builder E depois você vai aqui No Builder Novo Entrando no Builder Novo Você vai começar Você precisa começar Aqui está o meu site Aqui está o meu site Ser irrelevante na vida de outra pessoa Faça seu cadastro hoje mesmo Como eu vou fazer o meu cadastro aqui Dentro do Chita Dentro desta página de venda matadora No Builder Novo Como que eu vou fazer Olha bem Eu vou mostrar para você O caminho das pedras agora O caminho desta página de venda Matadora da Acmos Do Chá Da Acmos E do Chá também Ok Então está aí Esta Agora você Agora você vai emagrecer de verdade Com o Chá Lifti Que vai te ajudar A perder De forma consistente Dois quilos por semana Sem mudar esta dieta Ok Então é isso aí Barna de vendas Este aqui Este aqui Ok Olha lá Como é que é o Paralex Agora você Vai emagrecer de verdade Com o Chá Lifti Que vai te ajudar A perder de forma Consistente Dois quilos por semana Sem mudar A sua dieta Assista aí Já está ouvindo Vou entrar Já está ouvindo aí O meu videozinho Estou mostrando aí Para vocês O Chá Dentro Desse aqui Solicitar o seu Agora Pode solicitar o seu Agora Se você está com dúvida De solicitar o seu Vai rolando Para baixo Vai rolando Seja honesto Fazer dieta Para você É muito Difícil Sim Fazer exercício Não resolve O problema De peso Sim Perder o peso De forma consistente Importante Para você Sim Olha aí Prepare-se Porque você está Presta a conhecer O suplemento Que vai lhe proporcionar A perda de peso Constante Sem ter que mudar De dieta Este suplemento Como seria a sua vida Com um resultado Como esse Aí eu tenho aqui Se você apertar aqui Você vai lá Na fanpage Na minha página Empreendedor da Acmos E você vai Ouvir E ver Olha aí Seja um Para encher Empreendedor A emagrecer certo Aqui Ao meu Empreendedor da Acmos Meu ID Que está aqui Certo Então você vai Direto Para esta página Aqui Vamos fechar Aqui novamente Aqui também Você Desenchar já Você vai Para uma outra Página Aqui também Olha aí Você vai Para outra Página Também Aqui Aqui está No cartão Digital Está o cartão Digital Meu Pode começar Lá no Instagram No meu cartão Digital Também Só clicar No cartão Digital Aqui Comece Tudo A ser relevante Na vida De outra pessoa Aqui em cima Fale comigo Desafio Demo É uma demonstração De desafio Comece Se você Querer Começar Na Builderall Comece Aqui Com Real Aqui Que você Tem todas Essas Vantagens Então Você clica Aqui Comece Agora Mesmo Comece Agora Mesmo E você Vai Já Está Logado Faça Dezendas De um Real Este mês E conheça E ganhe Comece E ganhe Mil Reais No mês Que vem Se você Colocar Dez Pessoas De um Real Hoje Eu vou Mostrar Para vocês Esse aqui É o vídeo Vou mostrar O vídeo Do Seol Seol Eric Salgado Olha lá Está ouvindo? Se tiver ouvido Dá um positivo Aí É Só Você Sabe Esse É É É É É Compartilhando a tela, compartilhando a tela Eu quero mostrar para vocês que é possível escalar E agora eu vou compartilhar Sete finales. Sete finales. Sete finales. Sete finales. Sete finales. Sete finales. Para entrar e ser um revendor, revendedor, ser um revendor e revendedor e revendedora da Acmos. Sete finales. Sete finales.